Olá pessoal, vamos começar agora o programa de número 30 aqui na Rádio 99, a rádio que ouve os motoristas. E vamos falar de uma campanha internacional, Maio Amarelo, é uma campanha de segurança no trânsito. Preste muita atenção, pois o assunto interessa a todos. E quem vai conversar conosco é o Ricardo Kaufman, que é o gerente de relações públicas aqui da 99. Tudo bem com você, Ricardo? Primeiramente, vamos recapitular o que vem a ser esta campanha internacional de segurança no trânsito Maio Amarelo. Tudo bom, Marcelo? Um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio 99. O Maio Amarelo, como você disse, é uma campanha internacional de segurança no trânsito, que foi iniciada em 2011. E de acordo com a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, esse vai ser o foco de segurança até 2020, devido aí ao grande número de acidentes, inclusive grande número de acidentes fatais. Aqui em São Paulo, propriamente, isso é uma campanha mundial, todo mundo está participando, mas aqui em São Paulo, a Prefeitura de São Paulo está lançando mão de uma forte campanha para que todo mundo se engaje. E a 99 é uma apoiadora forte desse movimento. E como o nosso parceiro motorista será inserido nesta campanha? Nós vamos fazer algumas ações aqui em São Paulo voltadas para a nossa base de passageiros e também para a base de motoristas. E que ações são essas, Ricardo? Marcelo, tem três ações nossas que têm prevista a participação vital dos motoristas, vai depender da adesão dos motoristas. A primeira delas é que a gente, isso vai ser no decorrer do mês, mas provavelmente na segunda quinzena de maio, a Prefeitura mapeou os 15 cruzamentos com o maior número de acidentes na cidade de São Paulo. E a gente está preparando uma funcionalidade no aplicativo da 99, que toda vez vocês, motoristas, que passarem por um desses 15 cruzamentos, vão receber um aviso sonoro avisando que você está se aproximando de um desses cruzamentos. A gente quer testar se esse tipo de aviso ajuda vocês e ajuda a cidade e ajuda a todos a evitar acidentes de trânsito. E é possível que esse tipo de aplicativo tenha essa funcionalidade ao longo do ano? Exatamente isso, Marcelo. Vai ser um teste piloto, se der certo, e a gente contar com a adesão de vocês, motoristas, e isso a gente puder conferir que vai ter resultado, a gente pretende estender para todo o Brasil. E agora você falou de três ações, citou a primeira. E as outras duas ações? Bom, tem uma segunda ação que a gente está planejando, também mais para a segunda quinzena, mas já é bom vocês compartilharem essa informação com vocês, que é um foco muito grande no uso do cinto de segurança traseiro. Enfim, várias autoridades, na verdade, tem uma entidade que cuida da medicina do trânsito, aponta que o uso do cinto de segurança é capaz de evitar 75% dos acidentes. E ao mesmo tempo, o IBGE diz que apenas 50,2% dos brasileiros, portanto, metade das pessoas, usa o cinto de segurança traseiro. Os nossos amigos taxistas aqui de São Paulo, isso cada um de nós pode testemunhar, por conta própria, prestam um grande serviço para a cidade, sempre recomendando que o passageiro faça uso do cinto de segurança traseiro. A gente quer usar essa responsabilidade que os motoristas já apresentam hoje, e acrescentar isso, motivar todo mundo, todos os nossos motoristas, principalmente nesse mês, para que isso seja um pontapé inicial, para que isso se perpetue, de sempre, quando o passageiro entrar, pedir para ele colocar o cinto. A gente está bolando uma ação que a gente vai dar mais detalhes para vocês, mas já começo, já faço aqui um convite inicial. Toda vez que você fizer isso e o seu passageiro portar o cinto de segurança traseiro, na hora que você bem te convier e você tiver essa vontade, tira uma foto dele com o cinto de traseiro atado, e manda para a gente, que a gente vai publicar no nosso Instagram da 99, e enfim, a gente pode até fazer uma grande homenagem às melhores fotos, às fotos mais engraçadas, sempre mostrando o cinto de segurança traseiro sendo usado. E agora, por último, a terceira ação. A terceira ação vai se dar, provavelmente, agora, na semana que vem ou na outra. A 99 vai doar 300 racks de bikes, de bicicletas, para 300 motoristas que apresentam forte uso do aplicativo da 99 e tudo mais, para que esses motoristas sejam uma ponte para que mais ciclistas possam integrar a bicicleta à mobilidade 99. Inclusive, dentro da programação da Prefeitura aqui em São Paulo, vai haver uma carreata, esses motoristas vão ser convidados a participar, de carros que usam o aplicativo 99, com esses racks e com ciclistas, podendo mostrar que a 99 e vocês motoristas, enfim, a mobilidade, a rede de mobilidade formada pela 99, enfim, e basicamente por vocês motoristas, podem muito bem ser usados para que pessoas deixem o carro em casa, façam parte do percurso de bicicleta quando for possível fazer integralmente, e possam colocar sua bicicleta em cima do carro e completar o seu percurso de forma confortável e podendo evitar e deixar mais um carro em casa. Ok, então, muito obrigado, Ricardo Kaufman. Mais uma informação importante, uma campanha que realmente deve ser levada muito a sério. Quer opinar a respeito do assunto do programa de hoje? Mande a sua pergunta, mande a sua sugestão, anote o nosso WhatsApp. Código 11 99389 5762. Eu vou repetir, hein? Anote aí. Código 11 99389 5762. Muito obrigado pela sua participação, pela sua atenção. Semana que vem voltaremos com mais um programa aqui na Rádio 99. 993939, a rádio que ouve os motoristas. 993939.